Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sra. Ministra da Justiça. Falar em segurança também é falar em justiça e se falarmos em greves percebemos rapidamente o descontentamento generalizado no setor da justiça, expresso precisamente naquelas que são as inúmeras greves que todos nós conhecemos dos agentes da justiça, começando nos magistrados judiciais, passando pelos guardas prisionais, pelos funcionários judiciais, pelos funcionários dos registros e terminando na polícia judiciária. Sr. Ministra, no seu programa o Governo assumiu como compromisso o cumprimento integral das obrigações legais de manter atualizadas as orientações de política criminal num quadro de rigoroso cumprimento do princípio da separação de poderes. Ora, Sra. Ministra, este compromisso obriga a respeitar escrupulosamente o disposto na Lei Quadro da Política Criminal. A verdade, porém, Sra. Ministra, e sabe, o Governo não cumpriu todas as obrigações legais dela decorrentes, a começar pela falta de apresentação do relatório sobre a execução da lei, da execução da política criminal para o bienio 2015-2017. A Lei Quadro da Política Criminal determina precisamente que o Governo apresente à Assembleia da República até 15 de outubro do ano em que cesse a vigência da lei sobre política criminal um relatório. E a verdade, Sra. Ministra, é que isso não aconteceu. Este relatório é fundamental para que se possa apreciar sobre a suficiência e a adequação dos objetivos, as prioridades, as orientações de política criminal definida pela lei e isso não aconteceu. Na última audição, Sra. Ministra, em março passado, perguntei-lhe quando é que o Governo iria apresentar esse relatório e a resposta foi que isso já não iria acontecer. Também tivemos oportunidade de questionar em que Estado se encontrava a elaboração da proposta de lei sobre a política criminal para o bienio 2019-2021 e quando é que o Governo tencionava apresentar esta proposta de lei. Em resposta, a Sra. Ministra respondeu, disse-nos que estava a aguardar pelo fecho do razi para poder dar andamento a esta lei. E agora, Sra. Ministra, qual vai ser a desculpa que vai apresentar? Estamos a falar de controlo e de prevenção de criminalidade. Estamos a falar de segurança na Justiça. Sra. Ministra, Polícia Judiciária, continuamos com falta de investimento nos meios disponibilizados a este Corpo Superior de Polícia, o que prejudica seguramente a sua capacidade de intervenção no âmbito da investigação criminal, nomeadamente no que concerna ao combate à corrupção e a outros crimes económicos. Importa também recordar, Sra. Ministra, que a dotação orçamental para o funcionamento da Polícia Judiciária sofreu, no Orçamento de Estado para 2019, uma redução de cerca de menos de 1,2 milhões de euros quando comparada com o Orçamento de Estado de 2018. É esta a segurança que o Governo preconiza para o funcionamento da Polícia Judiciária, deixo também esta questão. Sra. Ministra, lei da programação das infraestruturas da Justiça. Na última audição, em março de 2018, a Sra. Ministra reafirmou que o Governo iria apresentar... Sra. Deputada, queira terminar, Sra. Presidente. Iria apresentar a lei de programação das infraestruturas do sistema de justiça, mas a verdade, no que diz respeito ao sistema prisional, mas a verdade é que também não apresentou absolutamente nada. Aquilo que eu pergunto, Sra. Ministra, é se nos pode adiantar mais alguma coisa relativamente a esta questão. Muito obrigada. Muito obrigado.